A Patro Chiro, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa dinâmica da revista do Juvenis. Já estamos na lição de número 4 do nosso primeiro trimestre de 2023. Traz por título a lição de hoje, o Ministério na Igreja na Atualidade. É isso aí. Qual será o Ministério da Igreja na Atualidade? Deixe aqui nos comentários. Se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do Estado da Bahia. Sou filiado a C.A.T.E.B. e também C.A.D.B. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando vídeo-aulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Só peço o seguinte, se você gostar, se inscreve no canal, ative o sininho. Ah, pastor, eu não gostei, eu faço o quê? Ore para que Deus possa nos dar entendimento. Agora se demora, vamos para a nossa dinâmica. Antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Eu não sei se você ficou sabendo, viu? Mas nós acabamos de lançar agora o nosso curso para professores da Escola Bíblica Dominical. Em especial para os professores do juvenis. Nós temos um curso sensacional, praticamente completo, com vídeo-aula, com slide, com resumo de todos os vídeos. Tem também o material por escrito, para que você possa estudar e assim tirar suas dúvidas, tá bom? Você vai estar recebendo vários livros em PDF da Escola Bíblica Dominical, resumo, slide, vídeo-aula. Vamos fazer também algumas lives para tirar a vossa dúvida. Certificado é um curso completo para professores da EBD. Se você tiver interesse no nosso curso, meu WhatsApp está passando aqui. E na descrição desse vídeo também tem um link para que eu possa conhecer o nosso curso. Mas preste atenção, está em promoção para os inscritos do canal e também para os membros. Mas preste atenção, é tempo limitado, tá bom? Na descrição desse vídeo tem um link que está em promoção. Você pode acessar, conhecer todo o nosso curso. Se gostar, você faz a compra. Agora, preste atenção, quando você for efetuar o pagamento, que pode ser por PIX, cartão ou boleto bancário, você vai precisar cadastrar um e-mail. Esse e-mail, você precisa ter a senha, porque assim que você efetuar o pagamento, a Hotmart vai mandar por seu e-mail, o login, para que você possa ter acesso ao nosso curso, tá bom? Vem estudar conosco o nosso curso para professores da Escola Bíblica Dominical. Vamos logo para a nossa dinâmica. Pronto, já estou chegando aqui agora, viu? Essa dinâmica é simples, prática, você pode fazer no início da sua aula, tá bom? Você vai pegar seus alunos de surpresa, da seguinte forma. Você pode confeccionar um cartaz bonito, reorganizado, com aquela letra sensacional que só você tem, viu? Não me chame para organizar esses cartazes, não, que só o sangue de Jesus. Veja só, um cartaz com a seguinte pergunta. Qual é o melhor ministério? Qual é o melhor ministério? Ministério aqui com relação à função da igreja. Não com relação à igreja, provavelmente dita. Como o comentarista diz na nossa lição, tá bom? Que ministério também se refere a denominações. Ministério da Assembleia de Deus, Ministério Batista, não é essa intenção. Aqui é com relação com a melhor função da igreja, com o melhor cargo da igreja. Preste atenção. Você vai deixar esse cartaz exposto na sala de aula. E na sua introdução, você vai perguntar o seguinte. Olha, eu gostaria que vocês fossem citando aqui quais são os ministérios da igreja, a função da igreja. E depois vamos enumerar qual o melhor ministério, qual a melhor função. Quais são as funções que tem na igreja? Sente aí, Maria. Ah, pastor. Aí você bota aqui, pastor. Qual outro? Presbítero. Presbítero. Diácono. Diácono. É o que? É dirigente de curvação. Líder dos jovens. Porteiro. Zelador. Aí eles vão dizendo as funções que tem dentro da igreja. E você vai escrevendo aqui. Tá bom? Se você quiser, tem duas opções. Você já pode perguntar qual é a melhor função da igreja, qual é o melhor cargo da igreja. Tá bom? E já ir numerando aqui. Ou você pede que eles citem todos, todos os cargos que tem da igreja. Liderança de jovem, dirigente, regente, líder, superintendente, professor. Todas as funções estão na igreja. E depois você vai numerando qual é o mais importante, qual é o mais destacado. E vai um, dois, três, quatro. A intenção é a seguinte, é que eles possam citar o maior número possível de funções na igreja. E depois enumerar qual é o mais importante. Aí eu pergunto também a você. Qual será o cargo mais importante na igreja? Qual será o melhor ministério na igreja? Faça a pergunta para os seus alunos. Depois que cada aluno fez, colocou, enumerou, definiu o melhor ministério, a melhor função, você vai deixar claro o seguinte. Olha, na verdade, não existe. Não existe o melhor ministério, meu Deus do céu. Não existe a melhor função. Deus chama cada um segundo a sua vontade. Cada um somos um membro do corpo de Cristo. E cada membro tem a sua função, tem a sua importância. Para Deus, não existe cargo melhor ou melhor. Deus não vai chamar um para ser o importante e outro para ser humilhado. Deus não tem isso. Deus tem chamado e ministério na vida de cada um. É, meus irmãos, eu lhe falei que a lição está forte, tá bom? Simples e em prática essa dinâmica. Faz um cartaz com a seguinte pergunta. Qual o melhor ministério? Os alunos vão precisar citar as funções que tem na igreja, os ministérios que tem na igreja. Dirigente, regente, porteiro, zeladora, é o que mais? Regente, o que mais aí? Líder, professor, superintendente, diácono, presbítero, auxiliar. Cita tudo. Você já pode pedir o seguinte. Esteja citando em ordem. Dá melhor até inferior ministério que tem na igreja, ou função que tem na igreja. Ou também citar que eles possam falar todos os ministérios, as funções ou capos que tem, e depois vai numerando. Só que depois tem a surpresa. Na verdade, não existe o melhor ministério ou o pior ministério. A melhor função e a pior função. Com relação a Deus, muitas das vezes, os homens pensam que o pastor é a melhor função, mas o pastor é serviçal de todo mundo. Nós estamos lá na igreja para servir a todos. Meu Deus do céu, viu? Eu acho que essa dinâmica vale sua inscrição, pelo amor de Deus. Você gostou? Se inscreva no canal. Você não gostou? Deixa seu like e deixa seu comentário também. A nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado, tá bom? Pode mudar, por outro era. É tão somente sugestão para que você possa aplicar. Por isso, eu já faço no início a minha dinâmica, tá bom? Para que possa deixar claro depois. Olha, na verdade, nada disso existe. Não existe nada melhor. Pode até jogar fora. Para Deus, não tem o que é melhor, pior. Tudo é ministério e Deus chama cada um segundo a sua vontade. Pega essa questão de ser o melhor e joga no lixo, porque de nada é dinheiro. Pastor, essa dinâmica foi forte, viu? Eu achei sensacional. Dá para você aplicar. Não gasta muito tempo. E deixa bastante claro que cada um tem o seu ministério e deve ser respeitado. Agora, se demora, deixa eu lhe fazer um convite especial. Venha ser membro, canal desse Complicando Antologia. Pastor, o que é ser membro? É seu parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para professores do juvenil. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana, os membros recebem todos os subsídios teológicos. Atendemos todas as revistas da CPAD. Slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, tarde com leitura diária da semana, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp, DDD 73 981 41 85 44. Estou lhe dizendo, ser membro é ser parceiro. Nós vamos ofertar todos esses materiais, mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Mas fique tranquilo, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, meu WhatsApp está passando aqui, é só entrar em contato conosco para ser membro VIP, que está em promoção nesse mês, viu? Ou também entrar no grupo, que está na descrição desse vídeo, tem o link, para que você possa entrar no nosso grupo de informações, tá bom? Ser livre é ser parceiro. Nós vamos ofertar todos esses materiais, e os membros nos ajudam com valor por mês, que é praticamente a Coca-Cola. Venha ser membro e receba todo o nosso suporte. Sem demora, segunda dinâmica. Agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa segunda dinâmica da lição número 4 do Juvenis, que traz por título O Ministério da Igreja na Atualidade. Veja só, nessa lição daqui foi destacado acerca dos quatro ministérios existentes, o apostolado, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Você vai fazer o seguinte, escolha cinco alunos. Não fale nada com esses cinco alunos. Você vai escolher cinco alunos, vai chamar de um em um e vai passar uma instrução. A seguinte instrução, ele vai precisar imitar, sem falar, ele vai precisar imitar, sem falar, um desse ministério. Por exemplo, João, faça favor, João. Aí você separadamente vai dizer, olha, eu gostaria que você imitasse um pastor. Só que esse pastor, você não pode falar, vai tratar somente com mímicas, tá bom? E a turma vai ter que adivinhar. Se você quiser, professor, pode até dar um brinde, olha, se a turma adivinhar a tua mímica, você vai ganhar um prêmio. Quer dizer que você fez perfeitamente. Aí depois você chama o segundo. Por exemplo, profeta. Carlos, faz favor, Carlos. Você vai precisar imitar aqui agora, sem falar, somente com gesto, fazendo alguma coisa. Assim que é de um profeta. O que faz um profeta sem falar, tá bom? Se a turma acertar, você vai ganhar também um prêmio. E assim por diante. Chama cinco alunos. Cada aluno vai precisar imitar um desse. Só que a turma não sabe o que vão estar fazendo. E eles também não devem falar somente através de mímica. Meu Deus do céu, viu? Irmãos, é sensacional você fazer essas atividades. Tem professores que pensam que é perca de tempo, mas não é. Não vai adiantar você passar uma hora falando, falando, falando. Porque a sua turma dos juvenis não vão prestar atenção. E quando você faz uma atividade dessa, eles vão prestar atenção. Olha, esse é o pastor. Esse é o profeta. Esse é o evangelista. Eles vão tentar adivinhar. Mas fique tranquilo. A nossa atenção é descomplicar. O que você acha bastante complicado. Simplesmente assim. Chama cinco alunos. Separadamente. De um em um, você vai dar dica. Olha, eu gostaria que você imitasse sem falar um profeta. Pronto. Aí depois ele faz a mímica dele. Se os alunos acertarem a mímica, né? Quer dizer que ele fez bem. Ele ganhou o prêmio. Passou chocolate, um ping-pig. Meu Deus do céu. Deixa Deus te usar. E assim sucessivamente. Cada um dos cinco alunos vai fazer a sua apresentação. Os alunos terão oportunidade de acertar. E logo após você faz aquela oração. Para que Deus possa estar levantando pastores, apóstolos, profetas, evangelistas e doutores na sua EBD. Que os seus juvenis sejam usados por Deus. Que os seus juvenis sejam consagrados ao Senhor. E exerçam o ministério de Deus. Essa é a nossa atenção. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Vou encerrando o vídeo. Agradecendo a Deus pela sua vida. E pedindo. Se inscreva no canal e ative o sininho. E aí 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 Obrigado.